Olá, seja muito bem-vindo ao programa Adoração, o seu programa de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós iremos ver uma temática muito especial. Nós iremos entender um grupo de pessoas que não só nos ajudou a entender um pouco mais sobre o amor de Deus, mas também ajudou a gente a ter a Bíblia. Eles foram as pessoas encarregadas de escrever a maior parte dos livros da Bíblia. O programa só está começando e nós iremos começar daqui a pouco. Aproveite para chamar as pessoas, seus amigos e familiares para assistir esse programa também. E como é o costume do nosso programa, a gente sempre começa o programa oferecendo coisa boa para você aí de casa. E hoje será um pouco diferente. Nós também teremos uma coisa interessante para você, mas não vai ser talvez uma revista. Nós temos aqui um recurso muito especial no Novo Tempo. Você talvez na sua casa, onde você está nos assistindo, possa ter algumas dúvidas sobre a Bíblia. Alguma pergunta que você não sabe para quem fazer, para algum pastor, para algum colega. Talvez você já fez essa pergunta, mas não obteve respostas. Bom, existe um recurso aqui da Esperança, aqui nossa instrutora bíblica virtual, que é muito especial. Você pode fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp e a esperança que a nossa instrutora, ela irá responder em poucos segundos a sua pergunta. É muito fácil fazer uma pergunta. É só enviar uma mensagem. Fazer pergunta para o número 12-982-00-0062, ou você pode acessar o site novotempo.com barra esperanca. Está aparecendo aí no GC. Eu sei que é um pouco apressado, então tire uma foto para você não esquecer. O número, mais uma vez, 12-982-00-0062, ou se não, novotempo.com barra esperanca. Daí, se você entrar no número, envia, enviar, fazer pergunta. E se você entrar no link, você só precisa enviar ali a palavra que já vai aparecer, que você vai começar naturalmente a fazer suas perguntas para a esperança. E aqui tem mais um segundo ponto importante que a gente tem que falar antes de começar o programa, porque esse é um mês muito especial aqui no Novo Tempo. Ele é um mês de dor em dobro. Todos esses recursos que você vê, tanto a esperança quanto as revistas, a gente só consegue disponibilizar tudo gratuitamente porque a gente tem os anjos da esperança, que são pessoas que literalmente colocam a mão no bolso para ajudar a esse evangelho alcançar mais pessoas. Esse mês, como eu falei, é dor em dobro, e todas as pessoas que estão doando em dobro estão ganhando um bóton muito especial. Haverá algumas campanhas no ano, e esse é o primeiro bóton para você colecionar. Então, se você quer fazer uma doação, é só ligar para o nosso número, que é 12-21-27-3030. Você faz uma ligação e você será muito bem atendido, e você estará contribuindo para essa missão do Novo Tempo, que não é só do Novo Tempo, mas que é sua também, de levar o evangelho para todo mundo. E para a gente começar, vamos começar com a oração. Senhor Deus, agora a sua palavra será aberta. Por favor, abra nosso coração para que possamos entender um pouco mais sobre o que o Senhor quer falar para nós, e do seu amor para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar com uma pequena introdução. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Imagina que você trabalha numa grande empresa, e nessa grande empresa você é líder, um gerente dessa empresa, e você tem aproximadamente 20 a 30 funcionários sob sua responsabilidade. E um belo dia, esses funcionários chegam até você e falam para você, nós gostaríamos de um aumento do nosso salário. Nós somos bons funcionários, nós nos dedicamos, fazemos um bom trabalho, e por isso a gente acha que a gente merece um aumento do salário. E daí você então tem a missão agora de falar com o dono da empresa para convencer ele de aumentar o salário. Então você vai lá um dia no escritório do dono da empresa, e você dá os seus melhores argumentos. Você fala o que tem de melhor, que as pessoas fazem um bom trabalho, que elas realmente merecem um salário um pouco maior, e que está tudo indo bem, os planos, as metas estão todas sendo cumpridas. Mas daí o dono da empresa te explica que ele gostaria de aumentar esse salário, mas que não é possível porque, na verdade, a empresa não está num bom momento financeiro, ou senão ele dá alguma outra razão que você até entende, mas é uma notícia um pouco desagradável. E agora você volta então para o seu escritório, e quando você está chegando na sua sala ali, você vê os 20, 30 funcionários ali esperando você chegar para que você dê a grata notícia que eles aumentarão o salário. Só que, na verdade, você sabe que o salário não irá aumentar. E você tem nesse momento, eu imagino que uma grande dificuldade, algum momento desconfortável de dar essa notícia, que não é o que as pessoas estão esperando. As pessoas esperavam algo positivo, mas você tem uma notícia negativa para dar. Imagina como seria essa experiência para você. Talvez seria meio ruim, né? Algumas pessoas têm maior facilidade de dar uma notícia negativa, e outras acabam sofrendo um pouco mais. Mas, esse exemplo retrata algo muito comum em nossa vida, porque ninguém gosta de ouvir ou falar mensagens desconfortáveis. Mas, infelizmente, essas mensagens desconfortáveis, elas são uma parte muito comum em nossa vida. Algo que acontece muito, tanto na minha, quanto na sua vida. E, se você é pai ou mãe, eu tenho certeza que isso acontece ainda mais. Porque, constantemente, os filhos estão pedindo coisas que você sabe, porque você ama eles, que não é melhor para eles. Então, você tem que falar não, ou dar mensagens negativas, mas é por amor, e não porque você gostaria de dar essas mensagens. Mas, muitas vezes, nós temos que fazer, dar mensagens negativas, mesmo nós não querendo dar essas mensagens. Precisamos dar mensagens para as pessoas que, às vezes, não são mensagens muito legais. E como esses momentos podem ser desconfortáveis, não é mesmo? Ninguém quer ouvir mensagens impopulares, e ninguém quer falar também essas mensagens. Eu estava conversando aqui no Novo Tempo, algum tempo atrás, com dois pastores. E eles são pastores que têm um trabalho na internet relevante. E eles estavam me falando que, toda vez, quando eles fazem algum post sobre amor, sobre esperança, sobre paz, algum assunto que seja um pouco mais positivo, as pessoas começam a seguir eles, eles ganham seguidores, eles ganham muitos likes. Isso causa uma repercussão positiva. Mas, toda vez que eles vão falar sobre a justiça de Deus, sobre julgamento, algum assunto que seja um pouco mais sensível, alguma coisa que a gente possa imaginar que seja um pouco mais negativo na Bíblia, eles perdem engajamento, eles perdem seguidores e têm poucos likes. Isso, na verdade, é porque nós não gostamos de ouvir coisas que não sejam confortáveis. E é por isso que um pastor americano, chamado Norman Wissen, ele falou uma frase muito interessante, que diz assim, o mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. Essa frase é muito pesada, não é mesmo? Eu vou até repetir para você, e você tenta colocar dentro aí da sua situação, ver se você, se essa frase está aplicando para a sua vida, tudo bem? O mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. Mas a verdade é que a exortação era uma das maneiras principais que Deus utilizava para trazer arrependimento ao seu povo. E é nesse contexto que Deus chamava os profetas. Eles levavam mensagens impopulares para pessoas que precisavam desses avisos. Chamar o profeta, ele sempre era chamado no momento de emergência, no momento onde as pessoas estavam desviadas do caminho ou quando havia algo perigoso que poderia acontecer com o povo. Apostasia, muitas das vezes, e eles começavam com um apelo para as pessoas se arrependerem. O profeta era a boca de Deus para o mundo em pecado. Abra sua Bíblia aí em Amós 3, 7, que a gente vai ler um dos textos mais conhecidos que fala sobre os profetas. Amós 3, 7. Eu sei que às vezes é difícil da gente encontrar o livro de Amós na Bíblia, né? Esses livros dos profetas menores, às vezes a gente passa de um lado para o outro e não encontra esses livros. Mas esse livro está quase no finalzinho da sua Bíblia aí. Você vai encontrar ele no final do Antigo Testamento, né? Amós 3, versículo 7. Diz assim, Nós vemos que antes da queda do ser humano, a comunicação de Deus com Adão e Eva era direta, face a face. Ele aparecia e falava com eles. Mas nós temos o pecado. E depois do pecado, um excelente e muito utilizado meio de comunicação era tanto os sacerdotes quanto os profetas. E eu duvido você achar na Bíblia algum dos profetas que teve uma vida fácil. Todos sofriam muito por ser a boca de Deus para esse mundo. Fato é que quando você é uma criança, muitas vezes a gente quer ser um profeta, né? A gente sonha em ser um profeta, imagina Deus falando conosco, ouvindo a voz dEle, tendo uma missão especial vinda de Deus. Mas isso parece algo muito especial que nem sempre era tão fácil quanto se parece. A gente não se dá conta que o trabalho de um profeta, muitas vezes, era muito complicado. Era uma mensagem pesada e ele fazia todo tipo de trabalho para convencer as pessoas de se arrependerem de seus pecados. Quer ver alguns exemplos aí? A gente tem, por exemplo, Isaías. Em Isaías 20, o profeta Isaías é instruído por Deus a tirar as roupas e as sandálias e andar nu e descalço por três anos como um sinal contra o Egito e a Etiópia. Isaías era filho de alguém que trabalhava para o governo, provavelmente ele era uma pessoa até importante, mas mesmo assim ele tem que passar por tamanho e humilhação. A gente tem outro também, Ezequiel, e Ezequiel tem várias coisas que ele faz que são um pouco incomuns. Por exemplo, em Ezequiel 4, ele é instruído a deitar de lado e permanecer do lado esquerdo, deitado, por 390 dias para simbolizar a iniquidade de Israel. E depois disso, você imagina que ele está liberado, mas não está, ele tem que virar e ficar 40 dias para o lado direito, simbolizando agora a iniquidade de Judá. Nesse mesmo capítulo, você tem outro ponto importante e complicado da vida desse profeta. Ele é convidado, solicitado por Deus, na verdade, para fazer um pão em cima de fezes humanas. E depois de suplicar para Deus para mudar um pouco, porque estava muito pesado, então ele consegue a solicitação para fazer em cima de esterco de boi ao invés de humano. Jeremias é outro também que não teve uma vida fácil. Ele tem que fazer um jugo de madeira e ele tem que andar por bastante tempo com esse jugo de madeira nos ombros para simbolizar a opressão que a Babilônia faria para Israel. Isso está relatado, se você quer ver um pouco mais da história, também em Jeremias 27. E nós temos Oseias, que é um profeta muito conhecido. O livro dele é da Satemate, inclusive o livro inteiro, que, na verdade, Oseias é um profeta para um povo de Israel que está em pecado, é um povo adúltero. E para simbolizar isso, Oseias tem que casar com a prostituta três vezes, Gomer. Ele casa com ela, ela comete infidelidade, casa de novo, de novo infidelidade, e ele casa de novo. Quantos profetas tiveram uma missão complicada, né? Mas, se nós formos pensar quantos profetas aparecem na Bíblia? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E a gente não tem um número certo, específico para isso. Mas, queremos que apareça nominalmente entre 70 a 90 profetas na Bíblia. Obviamente que existiram muitos mais profetas. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas em 1 Samuel 10, versículo 10, fala um texto quando Saul vai profetizar, e ali naquele contexto tem várias pessoas que são profetas que estão juntos com Saul no momento da profecia deles. Nós não sabemos os nomes deles, nós não sabemos o que eles faziam também, profetas, qual que era a missão de calma desses profetas, mas eles também eram profetas de Deus. Mas, imagina-se que na Bíblia aparece nominalmente de 70 a 90 profetas diferentes. E desses 70 a 90, nós temos ainda uma segunda categoria mais especial ainda, que são os profetas que escreveram alguma parte da Bíblia. ou seja, a maior parte dos profetas, eles não escreveram nenhuma parte da Bíblia, mas eles eram tão importantes quanto esses profetas, esses 17 profetas que escreveram alguma parte da Bíblia. Alguns podem achar que por algum desses profetas ter escrito alguma outra parte, ele era diferente, ou ele tinha uma santificação, alguma coisa especial, mas na verdade, eles eram exatamente a mesma coisa. Então, é por isso que o mesmo Deus que usou provavelmente Moisés, que escreveu cinco livros da Bíblia, o Pentateuco e mais o livro de Jó, é o mesmo Deus que inspirou também e utilizou Elias, que não escreveu nada da Bíblia, tem a sua história relatada na Bíblia, mas que também teve a mesma autoridade e levou o povo ao arrependimento. Ambos os profetas faziam o trabalho da palavra de Deus. Dos profetas que escreveram a Bíblia, como você pode imaginar, a maior parte deles está no Antigo Testamento. E nós temos uma separação, se você já estudou um pouco sobre como a Bíblia é formada, nós temos os profetas maiores e os menores. E isso não tem nada a ver pelo tamanho do profeta, alguma outra coisa. Na verdade, essa foi uma separação que Agostinho, muitos anos depois do período da Bíblia, ele deu porque alguns livros dos profetas do Antigo Testamento são maiores e outros são pequenos. por exemplo, a Mosca que a gente leu, que é um livro pequeno. Ou seja, a Bíblia é separada em dois testamentos. No Antigo Testamento nós tínhamos mais profetas que no Novo e dentro desses profetas nós temos os maiores e os menores. Depois desse período dos profetas do Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, mas não foi em seguida um do outro. Houve um período aí de quase quatrocentos anos e esse período ele é muito importante na história de Israel. Porque as pessoas não recebiam profecias naquela época. Elas não tinham algum conhecimento vindo de Deus diretamente através de um profeta. Então, elas literalmente começaram a delirar. Começaram a colocar todas as profecias bíblicas como se cumprindo ano após ano. Todo ano o Messias ia vir, todo ano o Messias ia voltar, todo ano todas as profecias que tinham na Bíblia iriam se cumprir. Isso porque eles não tinham a voz profética. Alguns outros profetas possuem missões muito complicadas e você provavelmente também já deve ter olhado alguma missão deles porque as missões dos profetas eram missões muito especiais. E quando a gente olha esses profetas, especialmente dois deles, a gente começa a admirar ainda mais pela complexidade do seu ministério. Moisés, um homem gago que foi liderar um povo que era ingrato por 40 anos no deserto. E você vê que Moisés recebe todo tipo de milagre antes de começar ali, quando ele tem um encontro com Deus na sarçadente. Uma cobra, um cajado vira uma cobra, a mão fica com lepra, ele tem as dez pragas que ele faz, ele e seu irmão Arão ali através de Deus, no povo do Egito, mas repara que Moisés ele sempre foi gago. Deus não a ajuda na gagueira de Moisés. Moisés entra no povo, no Egito, gago ainda. E ele tem a missão de falar como o mais poderoso do mundo sendo um gago. Daniel, ele quase que tem uma lógica inversa nossa. Você já deve ter ouvido que quanto mais próximo de Deus, quanto mais fiel a Deus, as pessoas do Antigo Testamento tecnicamente sofriam menos, tinham a bênção de Deus, mas parece no livro de Daniel que quanto mais ele sofre, mais ele tenta ser fiel a Deus, mais ele acaba sofrendo. Ele é fiel e por isso ele é jogado na cova dos leões, ele é fiel a Deus e por isso ele é perseguido. Uma vida muito complicada também como profeta. E nós temos Jeremias, mais uma vez, que é o profeta Chorão. Ele começa o ministério dele com 20 anos de idade e ele profetiza por 40 anos. Ele é preso, ele é perseguido, ele é xingado por falsos profetas, mas ele continua fiel. Elias é outro profeta que faz um grande milagre e sofre também perseguição por conta disso. E por último na nossa lista, Jonas. Jonas a gente gosta às vezes de apedrejar esse profeta, mas se você for ver, ele tem a missão de pregar na cidade mais violenta que existia na época, que era a cidade de Nínive. Eles faziam tantas atrocidades que pessoas que tinham alguma mensagem para o rei tinham medo de entrar na cidade, porque haviam todo tipo de cadáver na entrada de Nínive. Era uma cidade extremamente violenta e por isso que Jonas também sente medo e por isso ele acaba fugindo. Todos esses profetas, eles têm uma missão complicada, mas eles literalmente dão tudo pelo Evangelho. Talvez Jonas seja uma grande exceção, porque a maioria dos profetas que a gente vê na Bíblia, que eram profetas verdadeiros, eles fazem de tudo para impulsionar mensagens que são impopulares. Negar um profeta era literalmente negar a palavra de Deus. Da mesma maneira que hoje negar a Bíblia é negar a palavra de Deus. Uma vez que Israel tentasse o profeta e descobrisse que esse profeta realmente era de Deus, se Israel não seguisse as instruções, Israel estava em pecado. É por isso que tem outro versículo muito conhecido que é 2 Cronicas 20 e 20 e talvez seja um versículo que compense você abrir na sua Bíblia e ter esse versículo sublinhado na sua Bíblia, porque ele fala muito bem sobre o trabalho que um profeta tinha no tempo também do Antigo Testamento, mas que serve para o Novo Testamento também. 2 Cronicas capítulo 20 versículo 20 eu vou ler da segunda metade em diante. Diz assim, ouve-te ao Judá e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor Deus, vosso Deus e estareis seguros crede nos seus profetas e prosperarei. Ponto importante aqui, quem que é o substituto dos profetas da Bíblia? São os pastores? Não, nós não somos os substitutos dos profetas. O substituto do profeta é a Bíblia, o livro escrito por eles trazendo a mesma mensagem com a mesma relevância e o mesmo poder. Hoje, nós sabemos que nós não temos mais profetas como antigamente. Pessoas com mensagens vindas diretamente de Deus que devem pregar inclusive novas verdades por aí. Mas, será que Deus ainda trará algum profeta? É uma pergunta que nós não sabemos responder. Mas eu gostaria de propor para você cinco pontos das histórias dos profetas que são muito importantes e muito relevantes para nós também. Não é porque nós não somos profetas hoje em dia que esses cinco aspectos da vida de um profeta seriam irrelevantes para nós. Muito pelo contrário, esses pontos são fundamentais para nós termos um ótimo relacionamento com Deus. O primeiro desses pontos é o zelo para com a palavra de Deus. Um profeta nunca iria menosprezar a Bíblia. Um profeta do Novo Testamento jamais iria menosprezar alguma parte ou algum profeta do Antigo Testamento. todos eles colocavam a Bíblia como autoridade máxima. Todo o movimento de reforma que você vê na Bíblia, inclusive, começa com a leitura da Bíblia. Os profetas propondo as pessoas de lerem textos da Bíblia e entender um pouco mais da aliança de Deus com o povo. Profetas do Novo Testamento utilizavam várias e várias vezes profetas do Antigo Testamento. Inclusive, essa é a maneira que naquela época era utilizado para saber se um profeta vinha de Deus ou não. Era a fidelidade com a palavra dele. Um segundo aspecto é a vontade de Deus em primeiro lugar. Um profeta jamais colocaria sua vontade pessoal em primeiro lugar. O profeta que assim fizesse, ele era descartado. É um exemplo que nós temos negativo na Bíblia, por exemplo, da vida de Jonas. Jonas é um profeta que recebe uma mensagem de Deus e prefere ir para um outro lado. E por isso a gente conhece ele como um profeta fujão, um profeta que não fez a vontade de Deus. Jeremias 1, versículo 9 tem outro texto fundamental para nós entendermos isso. Jeremias 1, 9. Esse é um dos textos também mais elucidativos sobre um profeta que diz assim, depois, depois, escendeu sua mão o Senhor e tocou-me na boca e disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ou seja, mais uma vez aqui está claro que o que o profeta falava não eram impressões que ele tinha, não era vontade dele, ele simplesmente falava, comunicava as palavras de Deus para o povo. O terceiro aspecto que é muito importante também, e esse eu acho que é um aspecto inclusive muito especial, que é a paixão pelas pessoas. Ezequiel 33, versículo 11 é mais um texto muito especial na sua Bíblia. Ezequiel 33, versículo 11. Olha que texto bonito, diz assim, Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Repara que texto profundo mostra que assim como um profeta tinha uma vida de serviço, uma vida de amor, porque Deus assim também fez, nós também devemos ter uma vida de serviço, uma vida de amor. Repara que quando a gente ama as pessoas, a gente não só quer auxiliá-las em aspectos da vida dela, mas nós também queremos a salvação dela. E é por isso que é tão importante você, no seu contexto, com a sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seja lá qual contexto, você viva, você também ama as pessoas e tenta transmitir a palavra de Deus para elas. Um quarto aspecto é que não, assim como um profeta não se intimidava pelas consequências de seguir o que era certo, nós também não devemos. Muitas vezes, para seguir a palavra de Deus, você terá que abrir mão de algumas coisas. Pode ser do seu trabalho, amizades, prazeres, várias coisas que você terá que abrir mão. Mas lembre, o mesmo profeta que tinha um poder que vinha de Deus para não se importar com as consequências de seguir a Deus é o mesmo Deus que capacitará você para passar por momentos de provação. Muitos tiveram uma vida sofrida, passaram por momentos complicados e inclusive morreram em sofrimento, mas todos eles seguiram fiéis à palavra de Deus. O quinto e último aspecto da nossa lista é entender a sua missão. Um profeta não tinha dúvida do seu chamado e quando a gente fala sobre entender a missão, parece que a nossa missão só é pregar. Está certo, a nossa missão é evangelizar o mundo. Só que cada um terá uma característica específica nessa missão. Cada um terá aspectos diferentes nessa missão. Cada profeta tinha uma mensagem específica, um contexto específico, um povo, um público, uma época, algo específico. É importante que você gaste tempo com Deus em oração, em reflexão, para que você possa entender um pouco mais sobre a sua missão. A sua missão como pessoa, a sua missão como servo de Deus. Quem que você deve evangelizar? Você deve dar estudos bíblicos, fazer visitas missionárias, divulgar o nosso WhatsApp que a gente deu aqui no início do programa essa ferramenta para algum familiar, algum amigo? Existem tantas maneiras diferentes de você pregar o Evangelho, tanto na casa das pessoas, quanto pelo seu próprio celular, conversando com as pessoas. Ore a Deus, gaste um tempo para entender qual que é a sua missão específica. Tem um texto da Bíblia muito especial, um capítulo da Bíblia, melhor dizendo, que é Hebreus 11. Esse capítulo, ele é muito importante porque ele conta a história dos heróis da fé, pessoas que deram a vida na Bíblia pela pregação do Evangelho. Se você estuda um pouco da história do mundo, você vai ver que sempre houveram pessoas que foram fiéis a Deus. Por toda a história, desde Adão e Eva até os nossos dias, sempre houveram pessoas que deram a vida pela pregação do Evangelho. Eu gosto de imaginar isso como uma tocha que passa por todas as gerações, todos os povos, todas as épocas, todos os países, até chegar em nós. A pergunta que eu faço hoje para você é, o que você fará com essa tocha? Você continuará a pregar esse Evangelho assim como os profetas com a mesma fidelidade ou você simplesmente se acomodará e guardará essas boas novas de esperança para você? O meu desejo hoje é que você reflita com Deus, gaste um tempo em oração e que esse mesmo poder que Deus utilizou de maneira tão poderosa aos profetas, Ele possa também utilizar em sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque mesmo em um mundo de pecado, o Senhor nos ama tanto que enviou profetas para trazer a sua mensagem até nós. Pedimos para que possamos ser fiéis à sua palavra e que possamos não só guardá-la em nosso coração, mas divulgar para as outras pessoas para que o Senhor possa vir logo. Esteja conosco nos abençoando ao que pedimos em nome de Jesus. Amém. em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto